O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, defendeu que todos que tiverem culpa na invasão e depredação da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro, devem ser responsabilizados, mesmo que sejam parlamentares. Todos, todos que tiverem responsabilidade vão responder. Inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos, dizendo que praticamente houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio. Então, esses deputados serão chamados à responsabilidade, porque todos viram. As cenas são terríveis, violentas, gravíssimas. Questionado pelos jornalistas se acredita que o ex-presidente Bolsonaro também deve ser responsabilizado por eventual envolvimento no episódio, Lira afirmou que cada um responde pelo que faz. Como eu disse, o meu CPF é um, o CPF do presidente Bolsonaro é outro. Nós temos que ter calma nesse momento, investigar todos os aspectos. E a nossa fala, ela não muda. Todos, todos que praticaram e contribuíram para esses atos de vandalismo devem ser severamente punidos. Arthur Lira falou durante reunião com a governadora exercício Celina Leão e o interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, realizada no batalhão da polícia militar que funciona num prédio da Câmara. Lira disse que haverá um esquema de segurança reforçado no dia 1º de fevereiro, no início dos trabalhos dos poderes legislativo e judiciário. Aqui a presença de todos os secretários, o governo do Distrito Federal, o senhor governador à frente, o interventor Capelli, os secretários, num planejamento de emergência, preocupação de mais militares aqui para reforçar a segurança nessa área, sensível à democracia brasileira. Legenda Adriana Zanotto